Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e Corpo de Bombeiros, todos mobilizados em um único objetivo, a segurança no trânsito. A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, deu início a uma grande campanha educativa, com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito em todo o Estado. A campanha faz parte da Operação Saúde e Paz no Trânsito, que visa especialmente a redução de casos de emergência em hospitais, desafogando o sistema de saúde paranaense. O foco dessa operação, dessa campanha Saúde e Paz no Trânsito, é conscientizar as pessoas a respeitarem o que dita a lei de trânsito, e com isso nós temos um trânsito mais seguro e também condições de a saúde dos municípios do Estado atender com mais qualidade as pessoas. Percebemos que a principal causa de internação são os acidentes e os eventos externos. De sorte, o que acontece? As pessoas vão nas UPAs, precisam ser encaminhadas e, eventualmente, os grandes hospitais estão abarrotados de eventos externos e não conseguem rodar outras causas, os eventos clínicos. A operação acontece simultaneamente em diversas cidades do Estado. Materiais educativos estão sendo entregues e palestras estão sendo realizadas sobre direção defensiva, o uso do celular no trânsito, o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e, o mais importante, a combinação proibida de álcool e direção. As campanhas educativas, obviamente, estão sendo feitas nos grandes centros, nas escolas também estão sendo feitas, mas as campanhas, as operações de fiscalização e de trânsito estão sendo feitas a todo momento. Essa ação é uma ação extremamente importante. Diminuindo as causas externas, fatalmente, teremos mais leitos disponíveis para outros eventos de saúde que não sejam especificamente as causas externas e os acidentes automobilísticos. A campanha Saúde e Paz no Trânsito ocorre em um momento crucial, visto que as estatísticas locais apontam um aumento no número de acidentes nos últimos meses, o que tem pressionado os serviços de emergência e hospitais em todo o estado. Segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestres, os acidentes nas rodovias em todo o país aumentaram 2,4% em comparação com 2022. No ano passado, foram registrados mais de 76 mil acidentes nas rodovias, com quase 2 mil mortes. Nas rodovias federais do Paraná, foram contabilizados em 2023 6.827 acidentes de trânsito, com quase 560 vidas perdidas. Para os motoristas, a ação é muito importante. Para todo mundo se conscientizar, né, em respeitar. Às vezes a gente está tão despercebido, né, no trânsito, e essa iniciativa acho que dá uma informação a mais. Música